Música Todos nós estamos aqui, na verdade representando a associação comercial que é a nossa UNIACIA, Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ourofino. Nós chegamos nessa associação, mas quando terminamos, inauguramos, nós não tínhamos mais jeito, capital, para botar o equipamento aqui dentro, aí começamos a fazer carteira, começamos a comprar sucata para fazer carteira, porque se nós fôssemos investir em tudo isso, a gente não teria chegado aqui. Foi quando eu procurei o Humberto, foi, Humberto, compra os computadores para nós, que a gente paga esse encurso para vocês. É lógico que o Ourofino é uma cidade pequena, que a gente já vai começar um pouco grande, porque já vai começar com quatro cursos, e acredito que isso aqui vai crescer muito, porque nossa terra e nossa região ficou muito tempo sem preparar as pessoas para curso, capacitação, treinamento, e de repente vai ter uma porção de curso aí. E o nosso grande desejo é que a gente consiga realizar através desse projeto, beneficiar não só o município, mas principalmente os nossos colaboradores, a empresa também, todos sendo beneficiados, esse é o nosso grande desejo. E hoje nós estamos aqui num marco, iniciando essa parceria, e o meu grande desejo é que não seja apenas hoje, e sim um começo de uma grande parceria, para que nós possamos continuar fazendo outros trabalhos bacanas. E assim como o seu Paulo mencionou, que é algo que não dá para mensurar em valores, em reais, não é dinheiro, e é exatamente como eu penso também, acho que a confiança, a credibilidade que temos um para o com o outro, e é isso que eu quero fortalecer daqui para frente. Porque hoje em dia a situação econômica do país, não vou me alongar nisso, mas ela é complexa, né? Então acho que quanto mais a gente tentar fazer parceria, é melhor. E a gente também quer estimular as outras indústrias de ouro fino a pensarem na mesma forma. Então o interesse da TSTRIM é a cidade mesmo, e principalmente a mão de obra local, e a mão de obra nossa mesmo. E uma realidade nas empresas de interior, tanto do estado de São Paulo quanto aqui de Minas, que as principais funções dessas empresas acabam sendo ocupadas por pessoas de outras cidades. Então a gente queria, num espaço de tempo curto, ter os nossos colaboradores aqui de Orfino capacitados e ocupando essas posições, de sênior, engenheiro, supervisor, gestores mesmo, essas pessoas. Então é o primeiro passo para a gente tentar estimular essa parceria. E até a próxima. Pessoal, estamos aqui na sede da Universidade Corporativa da Associação Comercial de Ouro Fino, a UniACIA, que já está aí há poucos dias de ser definitivamente entrada em operação. Um dia muito especial para nós aqui, que a UniACIA conseguiu uma doação importante através de um parceiro também muito importante. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Então, na verdade, nós para funcionarmos precisávamos do equipamento, mas quando nós inauguramos o prédio, nós já estávamos exauridos de recursos para equipamento. Foi aí que eu buscando os equipamentos, também tem uma empresa que tem interesse em qualificar os funcionários, as pessoas têm interesse na cidade e nós encontramos a Testrim, a pessoa inicial do Humberto, que acabou viabilizando isso para nós. Nós recebemos aqui 13 computadores de última geração e temos condição de começar os cursos de AutoCAD, de Excel, de robótica aqui já. Então, é um passo gigantesco para a nossa instituição, de a primeira parceira e até a Setrim. Mas nós já temos uma outra parceira também, que nós queremos agradecer o momento, que é a Iconecta, que ofereceu todo o sistema de internet de graça enquanto estiver tendo aula aqui. Quando que a UniACIA entra em operação, definitivamente agora, já podemos falar disso. Na verdade, a escola está implantada. Agora, o que nós vamos começar amanhã é a divulgação. A divulgação dos cursos, a divulgação dos prazos, a divulgação de preço, a divulgação de vaga e tudo mais. Nós estávamos, na verdade, esperando isso aqui chegar. Vai começar os primeiros cursos, possivelmente os cursos juntos, dia 20 de maio. O curso de robótica, o curso de AutoCAD voltado para a área de engenharia, o curso de Excel do básico avançado e o curso de eletricidade de residencial. Esse curso de eletricidade é em parceria com o SENAI, que não se trata mais, como nós fizemos muito, de palestra. Aqui são cursos de 40 horas, 60 horas, de 120 horas. Cada curso, dentro do seu contexto, tem cursos que são continuados, por exemplo, o de eletricidade residencial, pode passar depois para a eletricidade industrial. O curso do Excel básico avançado pode ir para o super avançado. O curso de AutoCAD pode ser ir para 3D. Todos os cursos podem ter continuação, mas não tem curso de um dia, de um final de semana, não tem. São cursos que efetivamente vão dar oportunidade da pessoa falar, eu sei um pouco disso. No regulamento que nós já fizemos, nós vamos divulgar aproveitamento dos alunos a nível de ter um currículo do aluno no site da associação, no site da Uniacia. Porém, nós não vamos divulgar currículo de aluno que só veio aqui e não aprendeu. Os alunos vão ser avaliados. Se ele não aproveitou o curso, ele vai receber o certificado, mas ele não vai ser divulgado. Ele só vai ser divulgado com aproveitamento de 70% de aproveitamento do curso. Aqueles cursos de mão de obra especializada, tipo pedreiro, padeiro, confeiteiro, cabeleireiro, enfim. Então, existem cursos desses, feitos pelo sindicato, feitos por outras escolas aí. A gente está buscando alguma coisa que esses cursos, essas escolas ainda não atingiram. Isso é de perceber falta, porque a gente fez uma pesquisa de demanda de curso na cidade. E a gente está buscando, primeiramente, os primeiros cursos que precisa. Se for o caso... A causa de todos os tecnológicos, né? É, todos os cursos com o viés extremamente técnico. Gostaria que você falasse para a gente aí dessa parceria, né, que a Testim do Brasil está fazendo aqui com a Associação Comercial Industrial Ouro Fino, fazendo aí essa doação de computadores para que a universidade corporativa entre realmente em funcionamento. Na verdade, é uma necessidade da Testim, das demais indústrias e da cidade, né? Então, nós vimos nas conversas que já tem um certo tempo com a Associação, por bem, fazer essa doação para a gente acelerar esse processo de início dos cursos, né? Então, é um processo realmente de doação e a gente acredita que, dentro de algum tempo, a gente já vai ter em Ouro Fino uma melhor qualificação quanto à informática da população e também dos nossos funcionários. Eu acho que é fundamental a participação das indústrias, da iniciativa privada, pelo próprio negócio, né? Pela própria necessidade do negócio. E a gente ficar esperando alguma solução, ela não vem. Então, a gente tem menos que abraçar e participar, né? Então, a gente acredita muito na nossa integração e na interação mesmo. É uma necessidade e a gente acredita que a gente vai colher esses flutos. E a gente vai colher esses flutos.